Você já parou pra pensar que sem o loop, o DBD seria apenas mais um jogo casualzão do jeito que os devs imaginaram? Porém, com a existência do loop, vem o questionamento se certos mapas, perks e killers são realmente balanceados pro jogo ou não. Mas pera que eu tô me precipitando. Vamos de volta ao começo. Eu tava brisando e pensando aqui, boys and girls. Cara, quem é que foi o primeiro brother que saiu de dentro do mato e foi tentar girar ao redor de uma pallet com o killer? Efetivamente, esse brother descobriu como é que loopava no DBD. Pois é, eu tenho momentos como esse onde eu me questiono quem foi o abençoado que olhou pro cacau e pensou que ele podia ser delicioso como um chocolate. Talvez foi assim que o pioneiro se sentiu quando ele viu o DBD. Talvez ele via um potencial maior em um jogo que era de esconde-esconde, quando na realidade ele poderia ficar mais pra um pega-pega emocionante. O jeito que eu suponho que o DBD era jogado era bom. E o cara ficava escondidinho, fugindo do killer, uma coisa mais furtiva. Porém, loopando, o jogo seria muito mais gostoso. Eu digo isso pois eu tenho certeza que os devs do DBD não fizeram o jogo levando o loop em consideração. Eu acho que os pallets e janelas seriam utilizados mais como um último recurso enquanto um sobrevivente foge do killer. Mal sabiam eles que na realidade o último, último recurso mesmo seria algo mais como um 360 ou um sustinho tech, por exemplo. A gente pode ter total certeza que os devs não imaginavam que os pallets e janelas juntos formariam o loop ao olhar como eram os mapas de antigamente. Todos com um número exorbitante de pallets e janelas um do lado do outro. Com certeza, no início do DBD, os devs não sabiam da existência do loop, então não era uma coisa que eles levavam em conta na hora de fazer o design de um mapa, por exemplo. Mas aí você pode dizer, pois é, Profits, você diz isso agora. Mas the game existe bem depois dos devs saberem o que é o looping e aquele mapa tem de 20 a 30 pallets. E ele é o mapa mais paletado do jogo. Como é que esse mapa existe, meu pai? Pois é, boys and girls, o fato dos devs lançarem de vez em quando mapas com um balanceamento, digamos, diferenciado, como foi o caso do RPD também, deve ser o fato de que talvez eles não tenham um grupo que testam os mapas. Ou será que esses caras que testam os mapas sabem loopar e jogam da mesma forma que nós achamos que o jogo é pra ser jogado? Ou será que o loop na realidade quebra o Dead by Daylight? Para pra pensar, o próprio Matiocotê diz que o DBD é pra ser frustrante. Até porque você tá numa espécie de um pesadelo que se repete infinitamente, um teste onde você é perseguido por monstros. É mais possível que os devs tivessem noção que o túnel e o camping aconteceriam do que o loop. Nós falamos com convicção que os devs não sabem balancear o próprio jogo, que eles nem ao menos sabem jogar o DBD. Mas e se simplesmente a visão deles for diferente da nossa? Se pra eles fomos nós que quebramos o jogo deles inventando os loops, os techs, os 360 e tudo mais. Eu acho que esse é o caso, já que se repete em todos os outros jogos. O jogador acha bugs ou formas diferentes de fazer alguma coisa e os devs sempre ficam correndo atrás para patear, caso eles achem que o achado novo quebra o jogo. Mas no caso dos devs do DBD, eles não tiveram como patear o looping, pois é absurdamente divertido. E eu também tenho uma teoria de que o looping é o que faz desse jogo ser único entre os outros que são parecidos com ele. E o fato de que o jogo é divertidíssimo de se assistir por causa do loop. Não tinha como os devs removerem os loops, mas eles tentaram diminuir os efeitos dos loops ao diminuir gradativamente o número de pallets e janelas pelos mapas, como também ao adicionar killers que conseguiriam quebrar loops. O Devslinger e o Primed Head são um bom exemplo da leva de killers que veio como uma solução para o looping. E além de tudo, de vez em quando eu ainda vejo pessoas dizendo que quem joga loopando não está jogando como o jogo é para ser jogado, pois é um exploit, ou seja lá qual é o motivo que eles acham errado. E por mais que eu ache bobo o argumento, eu acho que a sua raiz parte do sentimento de que o looping quebra o Dead by Daylight, pois ele dificulta o balanceamento e porque esse cara não sabe loopar, vamos ser sinceros. Enfim, o looping traz para o DBD uma certa competitividade. Sem o looping, o DBD é apenas mais um jogo casual, mas com o looping o DBD começou a trazer questionamentos se cada mapa, killer e perk é realmente balanceado ou não. O looping, por mais que divertido, traz uma natureza competitiva para o DBD, que eu não acho que é muito discutido nessa comunidade. Será que o DBD nunca foi para ser balanceado? Será que o Machiocote realmente estava certo quando ele disse que o DBD era para ser frustrante? Ou será que o DBD era para ser apenas mais um jogo? Porém, ele se tornou o maior do seu gênero por causa da sua própria comunidade que descobriu uma forma incrível de como jogá-lo. Gostou do vídeo? Dá uma olhada na playlist de discussão de DBD onde a gente viaja sobretudo em relação ao DBD. E aproveita e dá um tapa no sininho e liga todas as notificações para sempre saber quando tem vídeo novo. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.